Essa é apaixonada meus amigos Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real, não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era lua cheia, mas você estava ali Dotei que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei, você tão linda me abraçou E disse assim sorrir o quê? Foi a meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar Será que amar sozinho Vai ser a minha sina? Já conheço você Bem mais do que imagina Sua cor preferida é o verde Seu aniversário é de atriz Adora mexer no cabelo Curte rock, fala inglês, odeia filme de terror Canto e toca violão Tem ciúme dos amigos, tem medo de escuridão Ah, eu amo você Teus segredos Vou aprender a decifrar Teus desejos Ensina a realizar Eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar Teus segredos? Vou aprender a decifrar Teus desejos Me ensina a realizar Eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar Me amar Eu te admiro, te admiro, te espero